E aí, queridos! Rebel Six com o Drizinho Eu sou o Drizinho, pessoal. Oi, tudo bem com vocês? Vai que essa partida é melhor que a outra, né? Não custa tentar gravar as duas Nem vi, mano Voltamos pra 2005, mano O que cê tá? Ah, já dei um choque na bunda do maluco e destruiu um Capcom. Vou tentar circular com a Twitch pra destruir. O que cê tá? Cê tá de Black Birutes? Voltamos pra 2003, velho Porra, podia ter buffado ele, né, mano Voltar agora... Mano, eu juro que eu voltava a jogar, velho. Se devolvessem isso quando Black Birutes, ao invés daquele bagulho de papel filme, eu voltava a jogar Ao invés de papel filme É... destruiu um... um Capcom lá, mas eu não consegui achar outro, não Acho que ele não ia colocar enquanto não destruiu essa Twitch Eita porra Caralho disso Boquinha Não deixa o Shield gastar não, hein? Já... troca rápido sempre Caralho, é pior que eu tomei um tiro, mano Foi... dois terços da vida do Shield Ah, então... esse é o ponto. É que assim O que eu tava... o que eu tava vendo é que você ainda tem vantagem nas trocações, tá ligado? Tem um maluco mirado ali, ó Mandei aquele choquito... Não, na porta. Tá todo mundo lá dentro ainda For sure? Sim Ah, vai olhando tudo, né? Não sabe Ó, dá pra quebrar essa parede aqui, mano Pera aí... ah, você consegue? Boa Calma, calma, calma Deitei um Tô meio do Jäger É, tirou umas perninhas Tá com, mano, uma barrinha de vida Tem um deitado lá Tá pra esquerda, ele tá pra esquerda Beaker tá pra esquerda ainda Nem fudendo, Doc tá fora, velho E ele deve ter levantado o outro, mano Puto, Doc tava fora, tiozão Contestou Ah, mano Ah, velho, que merda Fudeu Agora é um... Montague não sou Ele vai querer a trap também Na trap Puta, velho, a gente jogou direitinho, mano Foi muito azar O cara do lado dele não vê ele Olha isso, olha isso Não viu? Não, mentira O cara do lado dele não viu, olha isso Ele não viu, não viu Ele não viu mesmo Ele não viu, olha o desespero, o desespero Nem fudendo Segura o F arrombado Não viu ainda Ou viu Ah, viu Não viu, cara, olhou pra cima Nossa, velho Esse Doc... Olha, ele matou 4, velho Esse Doc estragou o jogo, mano Nossa, que raiva, tio Caraca, não tô crendo Não tô crendo Não tô crendo Nossa, velho Pior que eu botei a mira na cara desse... Nossa, velho, tô com muita raiva Não vou pensar, senão eu vou atirar Então eu vou atirar É, meus queridos Esse é Rainbow Six Alguém põe em slow motion lá e vê se eu não dei um bocão no maluco lá Vê se não... Acho que não, Patife Não contou Dei sim Acho que não Quando nós notamos A câmera que funciona, hein? A cobra nesse corredor Deixa eu mandar uma daquelas cameras Mãe... 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 A câmera que funciona, hein? Beep, 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 beep. Olha esses mongoloides, velho. Olha os caras reforçam, mano. 2019 quase os caras não sabem jogar Rainbow. A gente tem que voltar, Pati. Tem que ensinar os meninos. Tem que ensinar. Esse aqui ficou abandonado, velho. Olha o que aconteceu com o jogo, mano. Porra, a gente passou o quê? Um aninho fora o que já fizeram com o jogo, velho. Ah! Caralho, parece que aumentaram o... O tempo pra dar o ADS do Smoke. Caguei, caguei o pau. Caguei o pau, vai subir ali, vai tomar... Ah, lado errado. Nem fuderam, eu não errei não, mano. Tá mirado aqui, filha da puta. Ah, mano, forcei muita barra, velho. Nossa, que raiva de mim, mano. O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo, Pati? Caralho. Eu tô aqui correndo aqui dentro, aqui, ó. Maratona. O cara mirado, era óbvio que eu não devia ter botado a cara ali. Nossa, que imbecil. Desaprendi, mano. Vou te seguir. Vai, Dries. Me reeduca. Eu acho que, inclusive, eu tenho uma câmera... Ah, destruiu a minha câmera ainda. Ai, que... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, é o mongol aqui que tá deixando. Nossa, tem três embaixo. Que... Que boletinha. Ai, que boquinha. Nossa. Aí é o... Correio do diamante. Não. Pegou tudo no caimão. Que eu tava na... Não, é porque eu nunca apino, né, mano? Nossa. Eu tô tentando circular as câmeras pra te ajudar aqui. Esse tá em cima. Esse tá em cima, hein. Agora foi tirinho no chão. Apenas uma brincadeirinha. Deixa eu ver se a minha câmera ajuda de novo. Que da hora é essa camuflagem do Legend. Ah, é o meu personagem. Não, ele é da arma mesmo, não da pistola. Uma camuflagem vermelha. Por que esse mongo tá com a pistola na mão? Fazer graça. Vai tomar. Meu Deus de cima, mongo. Por que ele tá jogando de pistola, mano? Ele acha bonito, será? É porque é legal o barulhinho. Isso é mesmo. Pistolinha silenciada é muito bonita, velho. Fora que a rajadinha dela é muito gostosa, velho. Que escrita. Pinguei o maluquinho lá em cima. O lado de cima vai pegar ele. Tô pingando aí, banana, mas não tenho o que fazer, não. Bangou. Ele vai em direção da banha. Dá pra ouvir se o outro cair, mano. Não se preocupa com o da esquerda. Boa, garotinho. Só de cima. Vai, 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 garoto. Vai, garoto. Eu vou ficar pingando. Vou ficar pingando pra ela entrar em desespero. Vai. Vai entrar em choque, ó. Porque ela tá sendo marcada. Não, não entra. Não entra. Caiu uns 50 leds. Nossa, o moleque jogou fino agora. Elias without X. Without X. Será que é o Elias sem ex-namorada? Sim, lógico. Então quer dizer que ele voltou com a ex-namorada dele? Porque você não perde uma ex-namorada. Como quer dizer que você perdeu uma ex-namorada? Ou ela morre ou você volta com a ex-namorada. Talvez ela tenha morrido. É. É uma das possibilidades. Porque pensa, se ele tivesse voltado com a ex-namorada dele, será que ele estaria jogando Rainbow Six? Você aí. Você aí em casa. Responda a nossa enquete. O que você acha? A ex-namorada dele morreu ou ele voltou com ela? A ex-namorada dele. É, a ex-namorada dele. É porque eu acho que lá deve ter, tipo, Elias without X. Deve ser, tipo, por causa dos Eliash, né? Eliax. 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 Kiki. Kiki. Love me? Eliax. Do you love me? Are you riding? Você precisa achar o container biológico. Vamos matar uns bobão. Eu contei pra ele com o Eliax inicial. Ele não sabe. Qual é o meu nome? PS5. Que o Eliax. Ele tá na tala. Ah! Ah! Beleza, acertou tudo, Doc. Parabéns. Não! Vai, Tris! Marca você! Marcou? Nossa, eu quase matei o maluco agora. Mano, quase. Não, mas o nosso amigo. Ó o papi. Ele passou a cabeça na frente na hora que eu... Que? Ó o papi. Ó o papi. Ó o papi. Você consegue... É, você olha aquela paradinha ali pra mim, ó. Aí eu já consigo... Peraí, peraí, peraí. Vou fazer buraquitos. 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 Nos temos burro. Vem e faz buraquitos. Vamos ver se ajuda esses buraquitos. Só vi a granada. Dris e amiguito. Noboti. Noboti. Noboti wanna see us together. Money don't matter now. Cause I got two, baby. Oh! Cause I got children. Nem fudendo. Nossa! Quase tomei. Tem um cara do meu lado aqui. Atividade inimiga. Defenda o container. Tô dentro. Boa. Ele vai vir daqui, eu acho. Ah! Tem um buraco na parede lá. Não tem. Tem um legion na tua esquerda, Patif. Tá dentro daquele banheirinho, tá ligado? Eu sei. Ele quebrou a parede pro objetivo. Defenda o container biológico. Não viu arrombado ainda. Não quer trocar, mano. Nem tenta trocar. Entra na sala e olha pra esquerda. Você vai pegar o led. Esquerda. Defenda a sala. Proteja o biocontainer. Resta um agente das forças inimigas. Nem vai dar tempo de chegar. Puta gordão. Iiii, garoto! Muito bem. Biocontainer seguro. Olha, ele chegou, chegou. Puta uma personagem gordão, meu. Puta gordão, meu. E esse pre-fighter aí? Alto nível. É rask, né mano? É foda, né mano? Tava vendo o maluco vindo. Ele só errou o lado, mas tudo bem. Cuz I got you drink. Cuz I got you drizy. Ah mano, não sei do que eu vou jogar não. Eu vou de mudo. Já sei sim. Cabeirinha. Nenhum deles usou do Kayab, né? Não. Não, o Solar não tocou. Mano, eles podiam traduzir, ter feito os bonecos com nome em português, né? Agora seria o mudo. Fumaça, mudo, castelo. Vigilante. E o Capcom. Doutor. Doutor explosão? Não, não sei. Capcom seria o que? Capcom seria o que? Significou Capcom. Vou pesquisar aqui. Dio do Rusco. Eu acho que é o nome do gadget dele, não é? Contar barricadas na sala pra proteger o container biológico. Armadilha. Olha aí, o armadilha ia ser legal. Como que é o sotaque russo? Não lembro como que é o sotaque russo. É... Vodka! Vodka! Armadilha! Vodka! Armadilha! É... Contata a nós aí pra dublar os bagulhos e traduzir os bagulhos, mano. Os ricanos localizaram o container biológico. Tiki! Você foi avistado. Legal, tem um drone aqui dentro. Eu não faço ideia da onde. Achei arrombado. Ele está morto. Stacy! Você me ama? Eu identifiquei um inimigo. Não faço ideia como. Você identifica um inimigo? Eles estão meio... Eles estão meio... Ah, caralho. Eu acho que o mudo seria espanhol, né? Eu acho que o mudo seria espanhol, né? Eu sou o mudo! Eu sou o mudo! Eu sou o mudo! Você não brinca? Ah, você não tá no objetivo não, né? Não, não tô pensando em retornar aí porque o bagulho tá louco aqui, mas... Kiki! Cê me ama Ah, cê tá aqui princesinha? Será que eu não soubeu ninguém aqui ainda não? Ah então, pelo que eu vi na câmera não Então esses caras tão aqui Tão quebrando coisa aqui perto de mim Ai, bem do meu lado Ah, tem aí, Potif Tem aqui no bar, no café Ah, tem na tua frente mano, eu tava de costas achando que tu tava olhando ali Interroguei Merda Todo mundo em cima, ah que merda Interrogada mais inútil que eu já mandei nesse jogo Tem uns gibis com ela na tua arma Ó, o teu cara não tô direito, tá aí não tô direito Ah, era o cap Eles estavam tudo em cima quando eu interroguei Ó, acabou de entrar na escada, não tô à frente Tem mais ninguém não, pode interrogar Bugou Ó, a câmera indestrutível é aquela ali ó É, eu tô, eu tô vendo Por ela Amigo vivo Se ele vier daquela escada eu vejo, é o do corredor Is that É moleque Caveirinha abandonou os amigos, mas brilhou Olha aí Se não é dois vídeos de Rainbow Sixx com o Drizzy Caralho, aproveitem Que isso provavelmente não acontecerá novamente Eu já falei que eu vou virar pro player Are you back again? Só deixa aí o meu apelo Vira pro player se o Ubisoft devolver o Blackbeard Fechou Aí, Ubisoft, só nas suas mãos hein E aí E aí Tchau Subskneu Subskneu Ficou Ficou